Quando se fala em autoanálise, o que vem na tua cabeça? Terapia, meditação, gurus? Sem dúvida, são caminhos válidos. Mas não estamos aqui para falar deles, e sim para fazer um alerta. Se você quer empreender e ser cada vez melhor em suas atividades, precisa se conhecer muito bem, então deve, sim, dedicar-se ao autoconhecimento. Eu sou Fernanda Pesarini, economista, especialista em planejamento e desenvolvimento de grupos, consultora do SEBRAE há mais de 25 anos, atuando nos projetos de empreendedorismo, comércio e atualmente no setor de turismo. Quando nós pensamos em empreender, muitas pessoas pensam na realização de um sonho, enxergam o seu destino final, realizando esse sonho, mas se esquecem muitas vezes que precisam percorrer um caminho até chegar lá. E principalmente se esse sonho está alinhado ao seu propósito e ao seu estilo de vida. Nesse sentido, o autoconhecimento é uma chave para que se tenha sucesso no seu empreendimento e principalmente ser feliz. A autoanálise irá te ajudar a descobrir exatamente tudo o que faz o teu olho brilhar, portanto, aquilo que você vai se sentir realizado em fazer e se dedicar. Se você já tem um negócio, quanto mais se conhecer enquanto líder, enquanto membro de uma equipe, melhor poderá gerenciar a sua vida, as suas tarefas e a sua empresa também. O empreendedor que se conhece de verdade, ele conhece definir que atividades deve centralizar para si, quais eles precisam delegar, sabe quais são as suas limitações, mas também as suas habilidades, as suas fortalezas e no que você mais se destaca. Ficará muito mais fácil também formar um time, um time com competências complementares e suas. Quando se conhece, você entende melhor a lógica do seu raciocínio para a tomada de decisões, sente-se confortável para assumir riscos e liderar pessoas. Alguém aí falou em assumir riscos? Sim! Se você pretende empreender, saiba que terá que tomar decisões e assumir riscos o tempo todo. E se essa ideia te assusta, talvez você precisa pensar um pouquinho mais antes de pensar em empreender. No turismo ou em qualquer outro negócio, é preciso ter iniciativa de estar atento ao mercado, de conhecer os novos hábitos dos consumidores, das pessoas, avaliar, buscar novas oportunidades e alternativas para resolver um problema. Essa resolução de problema é que vai te diferenciar no mercado. Há diversas oportunidades para se empreender no turismo, como o turismo de sol e praia, de esporte, saúde e beleza, educação, negócios, religião, e dentre os quais, nos mais diversos setores também, como a gastronomia, a hospedagem, os eventos, transportes, agências, guias, entre outros. Olhar as tendências do setor poderão ajudá-lo a planejar um negócio com maiores chances de sucesso. Nesse planejamento, você poderá levantar informações sobre investimentos como infraestrutura, equipamentos, os insumos necessários, as pessoas que você precisa colocar nos seus negócios e pensar com quem vai competir, os seus concorrentes, e assim poderá pensar em novos produtos e serviços para te diferenciar dentro do mercado. Nesse planejamento, você poderá levantar informações sobre investimentos, infraestrutura, equipamentos, os insumos, as pessoas, e pensar também com quem você vai competir, quem são seus concorrentes e como você vai se diferenciar deles, trazendo novos produtos e serviços e dentro desse cenário, tomar decisões mais assertivas. Um outro ponto de atenção é o conceito de hospitalidade e atenção aos detalhes, que precisam ser muito bem trabalhados para se ter sucesso dentro desse segmento, para gerar experiências inesquecíveis para quem viaja a negócios ou a turismo ou a lazer. E ainda pensando no seu estilo de vida, tem aí mais algumas perguntas. Você é flexível o suficiente para trabalhar enquanto os outros descansam e descansar enquanto a maioria está trabalhando? Pense nisso. Nossa, acho que eu estou fazendo muitas perguntas para vocês, mas o intuito é esse mesmo. É por meio das perguntas, das reflexões que podemos nos conhecer melhor e gerar um autoconhecimento. Nesse sentido, eu vou fazer mais algumas perguntas para que você possa refletir e acredito que irá ajudá-lo na sua autoanálise. O que eu tenho de melhor? Todo mundo tem suas qualidades e habilidades no que se destacam. Faça uma lista de todos os seus pontos fortes. O que te faz sentir feliz? Todos nós temos motivações e sonhos. Quais são os seus? Já viu que terá bastante que trabalhar, não é mesmo? Então, fica bem mais fácil quando a gente trabalha no que gosta, no que tem paixão. Isso vai se tornar a sua vida muito mais leve. Estou aproveitando ao máximo os meus pontos, os meus talentos, os meus pontos fortes e trabalhando no que devo melhorar? Seja sincero com você mesmo. Assim como você tem qualidade, nós também temos que trabalhar nossos pontos fracos e eles precisam ser pensados com carinho também. Quais são os seus valores pessoais e o seu propósito de vida? Eles estão alinhados com as minhas escolhas? Isso é muito importante. Às vezes eu tenho um sonho, mas está totalmente desalinhado com o meu propósito e meu estilo de vida. A partir da resposta anterior, me diga, você está feliz? Pergunte-se no que você está desenvolvendo, o que você precisa conhecer e se desenvolver para atuar na atividade que você pretende empreender. E outra coisa, você tem uma visão de futuro clara e forte que te motive a estabelecer metas e a traçar o seu caminho? E, por fim, seja protagonista da sua vida e escolha o seu caminho. Muitas pessoas têm medo de tomar decisões e fracassar, então ficam paradas e são levadas pela vida. Não tenha medo, seja motorista do seu destino. Seu sucesso depende da forma que você pensa e coloque em relação à sua vida. Como reflexão final, eu me despeço e espero ter contribuído na sua jornada rumo à realização dos seus sonhos. Fique atento aos conteúdos da Comunidade do Turismo e nas demais comunidades também. Tem muito material interessante para você conhecer melhor o seu perfil. Um abraço e até breve.